Marcelo, pode nos contar um pouco desta viagem que fez à volta do mundo e que está a terminar agora? É a partir de 2009 no Brasil, são cinco continentes e dos cinco continentes a cada um dois anos. Então quando eu cheguei aqui em Portugal, olhamos na fronteira ali, chegando a Guimarães, eu falei caramba, eu venci. Eu acho que agora para chegar até Cascais ou outro local dentro de Portugal, mas Cascais foi o local que eu escolhi. Porque eu sou surfista, sabia da pista de skate, sabia do projeto maravilhoso que estava sendo feito aqui. E com isso tudo, chegando em Cascais, tudo aquilo que eu imaginava se concretizou. A comunidade me recebeu, a prefeitura, a câmara, toda a parte política veio me receber aqui, me saudar. E isso para um atleta é muito vantajoso, então é gratificante. O Marcelo representa muito daquilo que é a nossa estratégia de desenvolvimento do município. As dificuldades que ele atravessou ao longo de todo o percurso. A resiliência que ele teve. O facto de ter passado por todos os continentes representa também a globalidade, onde Cascais quer inserir cada vez mais neste mundo global. A sua resistência também, todo o facto de poder ser um testemunho e trazer até Cascais todas essas culturas por onde passou. A atitude que o Marcelo teve, o seu espírito empreendedor, para homenageando o seu pai fazer esta volta ao mundo e entrar no recorde do Guinness, é tudo aquilo que nós acreditamos que é cada vez mais conseguirmos superar a nossa própria. A atitude que o seu pai foi trazido!